Minha irmã gêmea foi lá pra baixo da torre E tem ratos passando aqui Uns ratos enormes As meninas deram um pulo ali Acho que eu vou até levantar, porque eu tô aqui agachada, ó Se vier um, entra na minha calça Não, não entra porque ele é muito grande Olha lá, ó, vocês acham que Paris é só glamour? Olha os ratinhos Vem aqui, Larinha, fica pra cá Bom dia, família, que já chega dando like Tudo bem com vocês? Estou na estrada Sim, e pra onde estou indo? Hum... Eu não posso contar pra vocês, tô brincando Estou indo pro aeroporto Vou buscar uma pessoa muito especial Hum... Quem será, quem será? Agora são 11 horas da manhã E eu deixei a Larinha na escola mais ou menos umas 9 e meia Ela já está melhor Só que a garganta dela tá um pouquinho irritada, igual a minha Eu tô um pouco mais rouca, né? Do que ela E... mas a gente tá bem, sabe? Já melhoramos muito, não posso reclamar Já consigo fazer tudo Estou praticamente 100% Tirando a voz E eu sinto dores às vezes Mas se eu tomo remédio, fica tudo ok Eu tô indo pro aeroporto buscar uma amiga minha Que eu amo demais E que tá vindo aqui pra Paris Pra conhecer E pra me visitar também, é claro, né? Olha, quando eu entro em túnel assim E aqui em Paris tem muito isso Na França, eu acho que no geral Eu fico meio apreensiva Porque eu me perco, entendeu? O GPS não funciona aqui embaixo Não tem antena E aí normalmente eu... Se tiver algum caminho assim, sabe? Pra você... Ai, graças a Deus não tem Dividindo, né? O túnel Eu pego errado Mas não foi dessa vez Deu tudo certo Cheguei! Nem me perdi muito, hein? Só me perdi agora aqui Na entradinha Porque tem dois estacionamentos Duas alas, né? Esse aeroporto aqui É diferente do que eu sempre vou É o de Orly Então tem a área sul E tem a área oeste E eu tava indo pro oeste E ela vai chegar no sul Então eu consegui Estacionei Tirei foto Porque ontem eu me perdi No estacionamento do Carrefour Então hoje eu aprendi Tirei foto E vamos lá Buscar amiguita Olha, eu tô aqui esperando Ela vai sair por essa portinha E eu cheguei no horário Que bom Tá a informação de que o avião dela Pousou Mas ainda não liberaram as bagagens Se ela sair aqui nessa portinha Eu vou dar um susto nela Tá todo mundo saindo por aqui Vamos ver se ela vai sair também Ela disse pra mim Mandou uma mensagem Disse que já tava pegando A bagagem dela Então eu vou filmar E se eu conseguir pegar ela Eu vou dar um grito Na orelha dela Meu, eu achei que aquela menina Era ela Quase que eu gritei Mas eu acho que ela tá com cabelo loiro A última foto que eu vi Olha quem chegou Oi A Larinha Já está terminada da escola Terminada da escola foi o melhor E eu já estou com a minha irmã gêmea aqui Mas eu vou fazer surpresa pra vocês Vou mostrar agora não Vou mostrar no final do vídeo Pra vocês assistirem tudo Tô brincando Vou mostrar agora Só que eu quero contar antes pra vocês Por que que eu não filmei o susto Mas é porque ela demorou tanto Tanto, tanto Pra eu pegar a mala dela Que eu fiquei filmando lá na porta Igual vocês viram aí na filmagem E ela não saía, entendeu? Daí quando ela saiu Me pegou de surpresa Eu tava com a câmera desligada Mas deu tudo certo Nós já almoçamos juntas Já papiamos um monte Fofocamos um monte E eu vou apresentá-la pra vocês Daqui a pouquinho Só que eu tenho que pegar uma assinatura dela De direitos de imagem, entendeu? Que ela me autoriza a divulgar a imagem dela E olha onde chegamos Tcharam! Vim trazer as meninas para verem a torre Ó, o bebê tá com fome Tá comendo um lanchinho E ela adorou a aula dela hoje Ela fez uma pintura linda Não é, filha? Com um barquinho E ela fez o mar Desenhou o mar E eu vim naquele lugar Que eu fiz o vídeo Do meu casamento Vocês lembram? As fotos Porque é mais vazio E eu acho linda essa vista Porque tem o Rio Sena E a torre juntos Olha o que a gente tá vendo, pessoal Ela tá piscando Pra quem não sabe De hora em hora A partir do momento que escurece Aqui em Paris Eles colocam a torre pra piscar Desse jeito E é muito lindo Uau E aqui tá o Rio Sena E as meninas tirando fotinha Olha onde viemos agora Bem pertinho do pé da torre E eu tirei uma foto aqui, ó Do teto do carrossel com a torre Fica muito lindo, gente E a Larinha Meu unicórnio Quer andar no carrossel É isso, filha? Vamos lá comprar uma fichinha Pra você andar? Sim? Então vamos Ah, cara de felicidade da Larinha Eba! Que lindo! A Larinha já tinha vindo várias vezes No carrossel Mas não à noite É legal? Muito, filha! Que lindo! Gira assim, ó Yippee! 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 Olha o que a Larinha tá comendo Batatinha frita Tá gostosa? E nós estamos aqui Observando A torre piscar novamente Já estamos aqui há uma hora E a gente nem vê o tempo passar Né, filha? Minha irmã gêmea Foi lá pra baixo da torre Quando ela voltar Eu vou mostrar pra vocês Porque eu já demorei demais Pra mostrar A Larinha já foi no carrossel, né? E tem ratos passando aqui Uns ratos enormes As meninas deram um pulo ali Acho que eu vou até levantar Porque eu tô aqui agachada Se vier um Entra na minha calça Não, não entra Porque ele é muito grande Delícia, né? Nós vamos pra um restaurante Mas a Larinha Não vai aguentar Esperar, entendeu? Porque nós vamos Oito horas A nossa reserva E agora ainda são sete E aí ela pediu A batatinha Eu comprei, é claro Tá um pouco quente Só pra que esfria Ó Só ketchup Ama, né? Quem aí gosta muito De ketchup também Olha lá, ó Vocês acham que Paris É só glamour? Olha os ratinhos Vem aqui Larinha Fica pra cá Olha ali, ó Viu? Não é ratinho não É ratazana enorme Vou mostrar pra vocês Agora a minha irmã gêmea Tcharam Olá E aí? Igualzinha não? Só que não Pegadinha do malandro Cucu Essa é a Carol Minha best Do Brasil A gente trabalhou juntas Muito tempo Você gostou, Carol? Amei Ares super atenciosa Fez um almoço espetacular Ah, que bonitinho Passeou adorando É, a gente ainda vai aproveitar muito Né, Larinha? E a minha filha, meu É sério Tá grudada com ela Não, beijo Grudada Mas também Ela me via todo dia Passava uma mão na minha barriga Todo dia Quando a Larinha tava lá Né, Carol? Ah, é verdade É uma época muito boa Da minha vida Tete Tete A Lara só sabe pedir tetê Daqui a pouco eu mostro mais minha irmã, tá bom? Agora nós vamos jantar Vocês vão cansar de ver minha irmãzinha aqui, gêmea E aí? Coloca nos comentários se a gente é muito parecida Olha, pessoal Já estamos no restaurante Minha irmã gêmea tá ali, ó Só que come Eita, não tá te focando Essa daqui é amiga da irmã gêmea É a Val E esse aqui é o papai chatinho Que tá querendo pegar minha comida Olha, ó a mão Olha que folgado Larinha tá ali, ó Comendo minha batatinha Sua não, a minha Ai, eu achei que era minha E assistindo um desenhinho E o Gil tá de olho no meu prato Porque tá muito bonito, né? Tá lindo É uma carninha de van Com purêzinho e um molho delicioso madeira Com... Você não ia gostar, Carol Porque a Carol tem alergia a cogumelos Uma piscina Bom dia, pessoal Já estamos dois dias Depois desse vídeo O bebê tá pedindo Que quer nadar na piscina Ai, ai, ai Explicando melhor Já se passaram dois dias Depois do dia que a gente foi na torre A Larinha tá agitada E... O que que aconteceu, Larinha? Ontem eu fui pra Disney Com a Carol Com a minha irmã gêmea E a Larinha não foi A Larinha ficou na escola E a Larinha fez uns desenhos lindos Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso Aí ela trouxe fotos pra gente Das atividades que ela fez Olha isso, gente Ela pintou esse cubozinho aqui Fez um desenho com a mão É um copo de água E depois tirou uma foto Oi, filha É um copo de água É um copo de água? É Hum, tá bom Depois ela tirou uma foto Mostrando a mão dela Toda suja de tinta azul Olha Você gostou de fazer essa atividade? Sim Gostou, né? Agora a gente vai passear de novo Com a Tia Carol, certo? Sim E eu não filmei ontem, gente Porque tava tão frio Tão frio Tava 4 graus E eu fui sem roupa de frio Tipo, sem roupa apropriada Sabe? A Larinha vai tomar banho Por isso que ela tá falando isso Sem roupa apropriada Daí eu não consegui filmar Comecei a filmar e desisti Porque eu não conseguia ficar com a mão, sabe? Exposta Ou seja Tem coisas lá no meu Instagram Muita coisa Que a Carol fez vários stories Daí eu peguei dela Se vocês quiserem ver É esse aqui, ó E sabe o que eu queria falar com vocês também? Pode ir subindo Vamos subindo que eu vou falando com o pessoal Que eu vou fazer uma série aqui no canal Falando da minha viagem pro Brasil Se vai ter o aniversário da Lara lá Onde a gente vai ficar Quais cidades a gente vai ficar Os dias e tudo Se eu vou fazer um encontrinho ou não Daí eu queria que vocês colocassem aqui Tô subindo Vai indo Vai indo Queria que vocês colocassem aqui nos comentários desse vídeo O que vocês gostariam de saber Então se vocês tiverem perguntas Já coloca Que eu vou pegar essas perguntas Vou responder E eu já aproveito também pra conhecer um pouquinho vocês, né? Eu mando beijo Pra quem deixar perguntinha E eu faço o primeiro vídeo específico Respondendo as perguntas O que vocês acham? Então coloquem aí Porque você não pode mais Igual Tá bom Vou cuidar da Larinha Vou dar um banho nela Rápido E eu vou continuar filmando pra vocês o nosso dia Que a gente vai fazer muita coisa legal Eba Não esquece de avaliar o vídeo Um beijo e até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau